Pá subir, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Toquei o coço no poste quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bens Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita Transar na cabine que ela gosta de grita Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Pá subir, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o coço no poste quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa Vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo domen Saí de fortal, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Se a gun is on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar boa com aula por mês Só tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do fall, quando quiser Se a gun is on the table, quer aprender inglês 2030 eu aqui rindo de vocês Eu passo o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o coço no poste quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa Se eu não, ninguém vai me parar Eu sigo, sigo forte Bola, ontem, má, que bom É só um tiro, caixão de grande porte Sou um big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na bad 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Tchau, tchau.